Bom, a gente vai homenagear o cientista poeta e eu espero a colaboração de vocês. Volto pra casa abatida, desencantada da vida, o sonho, a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria, desiste essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, rei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando o dadinho, jogando o bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria, desiste essa busca inútil, Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, rei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando o dadinho, jogando o bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, Serena de sangue num bar da Avenida São João. Muito obrigada, só que tô de mal com vocês, vocês não cantaram até agora. Você cantou, só.